Olá, sou o professor Cláudio Custódio, professor de Geografia da Escola SEI, e hoje nós vamos discutir geopolítica com o tema Afeganistão. Vamos lá, pessoal. O tema remete a um recorte temporal muito longo, então pode gerar algumas confusões aí, inclusive com os personagens principais dessa história. Então a gente tem que começar lá atrás, no período da Guerra Fria. Pois é, Guerra Fria. Poxa, Claudinho, como assim? A Guerra Fria, ela vai de 1947 a 1991. Começa com a chamada Doutrina Truman e termina com a dissolução da União Soviética em 1991. Para quem não lembra, remete a uma disputa ideológica com duas lideranças principais, Estados Unidos liderando o bloco capitalista e União Soviética liderando o bloco socialista. Percebam que ao longo de todo esse período, vários conflitos se desenvolveram. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia e a própria Guerra do Afeganistão. Essa aqui, que foi de 1979 a 1989. Não a que nós estamos discutindo na atualidade, referente à saída das tropas americanas do Afeganistão. Por isso que eu falei que a gente tinha que voltar no tempo para entender a situação atual daquele país. Então vamos lá. No período de 79 a 89, Guerra do Afeganistão. Momento em que tropas soviéticas da União Soviética invadem o Afeganistão para tentar implementar à força o socialismo naquele país. Tropas afegãs irregulares dentro de um contexto de guerra de guerrilha, apoiadas pelos Estados Unidos, financiadas, treinadas, armadas pelos Estados Unidos, lutam contra a União Soviética. Eram os Mujardins. Esses caras lutaram bravamente e durante 10 anos atrapalharam a vida dos soviéticos. E ao final desses 10 anos, a União Soviética abandona o Afeganistão, representando uma vitória para os nativos afegãos. Falei agora há pouco que os Estados Unidos financiavam, treinavam e armavam, não foi? Pois é, pessoal. É desse período que surge um personagem que vai marcar a história mundial. Anos depois. O nome do cara é Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi treinado, armado e financiado pelos Estados Unidos, pela CIA, para ser mais preciso, o Serviço Secreto Americano, para formar um grupo, grupo esse denominado Al-Qaeda, que mais tarde associaríamos a uma rede terrorista. E a Al-Qaeda vai fazer justamente esse trabalho de combate à União Soviética. Detalhe, Osama Bin Laden era da Arábia Saudita, não era faigão. Ele parte para uma luta santa, uma guerra santa, uma jirra contra o infiel, contra o satanás. E eu não estou ironizando, exagerando. Na visão fundamentalista, a União Soviética representava o infiel a ser combatido. Então, como eu falei para vocês, os guerreiros afegãos, seus aliados, os Estados Unidos, indiretamente, acabam vencendo essa guerra com a vitória, com a expulsão dos soviéticos. Lembrem que em 1991, a União Soviética, então, ela é dissolvida, se transforma em 15 novos países. Então, até aí tudo bem. Acontece que após a expulsão dos soviéticos, começa uma guerra civil naquele país. As diferentes tribos afegãs passam a disputar o poder. Então, eu tenho uma guerra civil que vai, basicamente, de 89 até 1996. Por que 96? Porque um grupo que tinha sido criado dois anos antes, em 1994, grupo este chamado Talibã, chega ao poder. Então, os Talibãs vencem a guerra civil, chegam ao poder e ficam no poder de 1996 a 2001. Por que 2001? Porque é justamente nesse ano que vai ocorrer os atentados terroristas do 11 de setembro, pessoal. Os atentados que mudam a geopolítica mundial e que acabam criando um cenário novo nessa dinâmica geopolítica, no momento em que os Estados Unidos começam a chamada Guerra ao Terror, lançado pelo então presidente americano George W. Bush. A primeira vítima, entre aspas, dessa Guerra ao Terror foi o Afeganistão. Era um tanto lógico que isso ocorreria. Por quê? Porque a rede terrorista Al-Qaeda, que fez os atentados do 11 de setembro, tinha como base o Afeganistão, ou seja, a rede terrorista Al-Qaeda era protegida dos Talibãs. E já que era protegida, já que os Talibãs deram um apoio logístico, de certa forma, os Estados Unidos vai lá e invade aquele país. Lembrando que em 2003, os Estados Unidos também invadem o Iraque, iniciando a Guerra do Iraque. Embora o ataque ao Iraque tenha utilizado a desculpa da Guerra ao Terror, o Iraque não tinha nenhuma relação com o terrorismo internacional. É tanto que é muito comum discutirmos a ideia de que a desculpa foi a Guerra ao Terror, mas o objetivo real da Guerra do Iraque, que começa em 2003, era o petróleo iraquiano. Tudo bem? Isso é importante, hein? Dá para não confundir os conflitos. Inclusive, a Guerra do Iraque em 2003 não teve apoio internacional. Quando nos referimos à Guerra do Afeganistão em 2001, houve sim um apoio internacional, inclusive com a grande coalizão de países. A Guerra do Afeganistão, portanto, pessoal, ela tem início com a invasão norte-americana ainda em 2001, e a presença militar americana naquele país se estende até 2021. São 20 anos de presença militar, um trilhão de dólares gastos em armas, em alimentação, fardamento, etc. Muita pressão internacional, muita pressão nacional, muito soldado voltando, amputado, voltando em caixão. Portanto, a sociedade americana, em grande parte, ela pressiona pela retirada das tropas. E, finalmente, nesse ano de 2021, ocorre, finalmente, a retirada. Percebam que o presidente americano, Donald Trump, o ex-presidente, ele já vinha negociando essa retirada com o próprio Talibã, pessoal. O Talibã, ele não caiu de paraquedas agora e simplesmente conquistou o país. Houve uma dinâmica de negociação que agora vai ser concluída com o Joe Biden. A grande questão e novidade é que a retirada das tropas americanas aconteceu um pouco antes do previsto, num ritmo muito acelerado, para não dizer atrapalhado também. A gente viu a partir das imagens dos aviões, as pessoas correndo, os afegãos correndo atrás dos aviões, temendo a chegada dos Talibãs na capital, Cabu. Então, foi uma coisa de maluco. E isso mostra, inclusive, o medo daquela sociedade, ou melhor, de boa parte daquela sociedade, com relação a esses fundamentalistas. Os Talibãs, no final das contas, representam um grupo político-militar-religioso, fundamentalista, com um extremismo religioso, que assusta a comunidade internacional. Não só pela ameaça de futuramente apoiar novos grupos terroristas, extremistas, radicais, mais do que eles, muitas vezes, inclusive, mas também pela própria situação das minorias, pela própria situação da mulher naquela sociedade. Percebam que, por exemplo, os xiítas tendem a ser perseguidos. Nenhum xiíta, lembrando que o Islã tem duas grandes vertentes religiosas, xiítas e sunítas. Os talibãs são sunítas, tá bom? Então, cuidado com esse errinho comum de afirmar simplesmente que os xiítas são radicais, e os sunítas não. Então, cuidado com essa ideia. Então, os talibãs chegam ao poder e os xiítas fogem do país, porque sabem que serão perseguidos. A decapitação é uma prática comum nesse tipo de regime. E a situação das mulheres, com o uso da burca, a proibição de estudar, a proibição, simplesmente, muitas vezes, de caminhar na rua, sozinha. Isso representa um dos maiores dramas, realmente, para a mulher no mundo. Então, pessoal, essas são as dicas relacionadas ao Afeganistão. Acompanhe o nosso projeto e até a próxima.